Vamos chegar a mais um vídeo do Sonic Dash E eu queria pôr uma coisa que nunca tinha posto que eram os reforços Vou pôr este que é de um robô dourado, este da mola e este tipo ali Vou lá para apanhar anéis Ok, hoje é com o Silver e com o Shadow Bora lá, a primeira é com o Shadow Vamos E já está vindo lá Agora só uma coisa do cinema Eu não sei muito de esforço Ah, bolas Boa, consegui Ok Sim, rápido Então, corre aí Vamos para aqui Acho que o mapa é este Vamos agora Show Mountain Zone Ok, boa Boa, boa Boa, 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 boa Skyscashank E aí Não quero cantar esta música para vocês Não sei se eu ouvi muito bem Não consigo resistir, malta, desculpem Desculpem mesmo Ah, perdi É a mesma coisa Sabem Também tenho zero, não é? Vamos ver É, joias, não é? Estou a precisar a ser 130 Agora temos 130 Agora temos 130 Bora lá Agora vamos com o Silver do Hedgehog O que se passa? Calma, eu só vou ter de fazer uma coisa Não sei se se importam Calma, espera aí Desculpem Vou mostrar isto Eu sei que foi chato Mas pronto, já voltei aqui Ora o Silver Mas agora Outra zona que não Seja fixe Zona da praia Olha aqui Podia ter areia em vez de madeira Mas pronto Eu já não lembro se eu era escolher madeira Ou porque a areia gostava muito Então as joias não sejam Ok Ok E agora Acabou de careca Salta Está lento Cira-se-maralda Boa Eu sei que já devia ter desaparecido em todos A cidade de esmeralda Mas eu tive outra vez Não sei porquê Fiz ali uma coisa Sem saber Que é A cidade de esmeralda Outra vez Quero dizer Ok Ok Eu estou tentando virar Então Opa Eu gosto Não importa Zona Sky Central Agora Nós ficamos muito a fazer A rolar Não sei o valor até fica azul A bola dele até fica azul Quero dizer Quero dizer Até fica ele também Mas não é bem assim Mas que é só uma malta Agora vamos para ali Ah não consegui Ah não consegui Paciência Ah bati Ok pronto Então Espero mesmo Que vocês tenham gostado Põem nos comentários O que é que vocês acham Ganhou E até ao próximo vídeo Adeu